Enviar 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 Estar 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 Queimar 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 Retorna 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 Implorar 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 Importam 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 Esta noite Esta noite Esta noite Esta noite Neve 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 Questionário 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 Saúde 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 On Enviar Eu Enviar Enviar Estar 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 Or Queimar, queimar, retorna, retorna, implorar, implorar, importam, importam, esta noite, esta noite, neve, neve, questionário, questionário, sou, sou, azia, 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 introduzir, 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 rápido, 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 imagina, 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 meioambient, meioambient, diretor, 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 rainha, 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 por cento, por cento, por cento, por cento, por cento, chvoso, 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 distrito, 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 asia, asia, introduzir, introduzir, rápido, 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 imagina, 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 meioambient, 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 diretor, 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 rainha, rainha, por cento, por cento, chvoso, 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 distrito, 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 tesouras, 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 obrigado, 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 Obrigado Sopa 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 Engenheiro 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 Frente 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 Esqueço 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 Estude 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 Significar 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 Memorando Nublado 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 Tesouras Tesouras Obrigado Obrigado Sopa Engenheiro Engenheiro Frente Frente Esqueço Esqueço Estude Estude Significar Significar Memorando Memorando Nublado Nublado Atividade 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 Seguro 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 Feliz 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 Próprio 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 Bola 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 Telscópio 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 Exposição 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 Todo 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 Procurar 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 Resistente 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 Atividade Atividade Seguro Seguro Feliz 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 Próprio Próprio Bola Bola Telescópio 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 Exposição 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 Todo Todo Procurar Procurar Resistente 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 Borda 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 Pobre Terra 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 Cuidado 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 Peru 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 Mês 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 Venha 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 Borda Adiante Adiante Pobre Pobre Terra 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 Cuidado Cuidado Peru 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 Mês 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 Às vezes. Às vezes. Mudança. 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 Enquanto. 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 Atrás. 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 Classe. 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 Proprietário. 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 Temperatura. 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 Azul. 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 Fumaça. 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 Fumaça Emprestar 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 Vejo 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 Mudança Mudança Enquanto Enquanto Atrás Atrás Classe Classe Proprietário Proprietário Temperatura Temperatura Azul Azul Fumaça Fumaça Emprestar 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 Vejo 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 Fosse 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 Estranho 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 Banulho 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 Sem 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 Ilha 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 Tears 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 Nos 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 Local 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 A principal A principal A principal A principal A principal Coração 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 Você Estranho Estranho Barulho Barulho Sem Sem Ilha Ter Ter Nós Nós Local Local A principal A principal A principal Coração Coração Choro 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 Pressa Escorregar 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 Três Três Uralha 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 Inseto 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 Rir 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 Por sorte Por sorte Por sorte Por sorte Por sorte Por sorte Lição 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 Engraçado 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 Choro Choro Pressa Pressa Escorregar Escorregar Treze Treze Uralha Uralha Inseto Inseto Rir Rir Por sorte Por sorte Lição Lição Engraçado Engraçado Solitário 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 Sugerir 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 Sion 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 Sil Boa. Como. 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 Correr. 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 Xampu. 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 Fritar. 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 Comunicar. 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 Relatório. 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 Solitário. Solitário. Sugerir. Sugerir. Sibonete. Sibonete. Boa. Boa. Comunicar. Comun. Correr. Correr. Xampu. Xampu. Fritar. Fritar. Comunicar. Comunicar. Relatório. Relatório. Amiga. 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 Vestir. 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 Irmão. 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 Poupar. 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 Qualquer coisa. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Canto. 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 Poupar. 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 Cumprimentar Bem-vinda 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 Amiga Amiga Vestir Vestir Irmão Irmão Poupar Poupar Qualquer coisa Qualquer coisa Canto Canto Pinista Luta 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 Cumprimentar 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 Longe 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 Corredor 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 Somente Igreja 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 Além disso Além disso Além disso Além disso Banco 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 Fresco 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 Lugar Colocar Lugar Colocar Lugar Colocar Lugar Colocar Conjunto 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 Longe Longe Corredor Corredor Bebida 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 Somente 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 Igreja 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 Além disso Além disso Além disso Banco 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 Fresco 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 Lugar Lugar Colocar Lugar Colocar Conjunso Conjunto 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 Seu 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 Inteligente Círculo Nave espacial Nave espacial Nave espacial Local na rede internet Local na rede internet Local na rede internet Local na rede internet Cavalo 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 Elétricum 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 Exame 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 Balde 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 Tigela 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 Céu 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 Inteligente Inteligente Círculo Nave Nave espacial Nave espacial Nave espacial Local na rede internet Local na rede internet Cavalo Cavalo BRANC ESe Elétricum Elétricum monumento electricum Elétricum Isam 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 Piano umm Baalde balde tigela tigela plástico 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 nascermos 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 oi 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 advogado 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 Soldado Soldado Seco 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 Boa Neque de Neve Boa Neque de Neve Boa Neque de Neve Boa Neque de Neve Aconselhar 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 D D D D Clic 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 Plástico Plástico Nascermos Nascermos Oi Oi Advogado Advogado Soldado Soldado Seco Seco Boneco de Neve Boneco de Neve Aconselhar 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 D D Clique 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 Clássico 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 Volta 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 Friado 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 Histórico 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 Partida 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 Fogo 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 Remédio 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 Reciclar 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 Estrada 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 Plantar 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 Clássico 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 Volta Volta Friado Friado Histórico 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 Partida 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 Fogo 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 Remédio 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 Reciclar 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 Estrada 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 Plantar Plantar A Futuro A Futuro A Futuro A Futuro Selvagem 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 Lavo 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 Encelerado 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 Em 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 T 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 Cozinhar 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 Planeta 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 Bravo 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 Futuro Futuro Selvagem Selvagem Lavo Lavo Ensolarado Ensolarado Em Em Chão Chão Falhou Falhou Cozinhar Cozinhar Planeta Planeta Bravo Bravo Artista 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 Dinheiro 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 Honesto 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 Brilhante 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 Ainda 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 Desenho animado 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 Desaporte Poluir 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 Rico 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 Sepultura 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 Artista Artista Dinheiro Dinheiro Honesto Honesto Brilhante Brilhante Ainda Ainda Desenho animado Desenho animado Desenho animado Passaporte Poluir 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 Rico Rico Sepultura Sepultura Linha 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 É durável É durável É durável É durável Nevado 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 Ciclo 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 Nas proximidades Nas proximidades Nas proximidades Nas proximidades. Ferrovia. 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 Baixa. 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 Erros. 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 Bibliotheca. 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 Toque. 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 Linha. Linha. Adorável. Adorável. Nevado. Nevado. Ciclo. Ciclo. Nas proximidades. Nas proximidades. Ferrovia. Ferrovia. Baixa. Baixa. Irrovia. Arroz. Arroz. cigisión. Biblioteca. Biblioteca. Toque. Toque. Cidade 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 Clube 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 Calendário 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 Névoa 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 Passado 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 Serviço 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 Juntos 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 Tamanho 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 Eu 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 Cidade Cidade Clube Clube Calendário Calendário Névoa Névoa Passado Passado Serviço Serviço Juntos Juntos Avião Avião Tamanho Tamanho Eu Suave 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 Pugaço 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 Crida 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 Cidade Branco 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 Sombrio 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 Caru 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 Netureza 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 Natureza Mestre 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 Olvum 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 Segredo 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 Suave 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 Pogás 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 Branco 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 Sombrio 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 Caro Design Caru Sombrio Devleta Jogaria Automael Tep Tulio pibe-não slow Sou Six Segredo Violento Estrangeiro Estrangeiro-me 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 Escorrendo 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 Perigoso Perigoso Acontecer 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 Postar 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 Poema Escolher 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 Lançar 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 Violento Violento Estrangeiro Estrangeiro Escorrendo Escorrendo Sopping Perigoso Perigoso Acontecer Acontecer Postar 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 Poema Poema Escolher Escolher Lançar 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 Legal 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 Com 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 Pržuizo 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 Nojc 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 Eu mesmo Eu mesmo Eu mesmo Eu mesmo Cultar 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 Um mercado Um mercado Um mercado Um mercado Pintura 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 I Acreditam 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 Legal Legal Como Como Prejuízo Prejuízo Noite Noite Eu mesmo Eu mesmo Coltar Coltar Um mercado Um mercado Pintura Pintura I I Acreditam 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 Para 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 Informação 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 Máquina 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 Simples 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 Favorito 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 Veículo 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 Impressionar 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 Dentista 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 Exemplo 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 Ocance 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 Para Para Informação Informação Máquina 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 Simples 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 Favorito Favorito Veículo 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 Impressionar Impressionar Dentista 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 Exemplo 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 Ocance Ocance Parece Parece Parece, parece, brinquedo, 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 importante, importante. importante, importante, fraco, 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 metade, 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 aceita, aceita, aceita. Refeição 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 Tráfego 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 Inventar 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 Ventoso 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 Parece 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 Brinquedo 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 Importante 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 Fraco 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 Metade Metado 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 Acêita Aceita 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 Refeição 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 Conhecimento Tráfego Inventar Inventar Ventoso Ventoso Bilhete 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 Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Escritório 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 Solta 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 Abelha 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 Desperdício 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 Barato 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 Indiano 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 A fazer compras A fazer compras A fazer compras Fazer compras Fábula 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 Em linha Rita 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 Escritório 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 Desperdício Desperdício Barato Barato Indiano Indiano Fazer compras Fazer compras Fábula Fábula Evento 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 Motorista 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 Alimentação 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 Capacete 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 Verifica 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 Anjo 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 Já 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 Deixei 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 Eutronicum 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 Evento Evento Motorista 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 Ocultar Ocultar Alimentação Alimentação Capacete 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 Verifica 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 Anjo Anjo Já 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 Deixei 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 Eutronicum 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 Amor Sussurro 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 Febre 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 Manhã 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 Castanho 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 Senorita Facto 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 Masculino 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 Especial 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 Flutuador 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 Lida 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 Sussurro Sussurro Febre 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 Manhã Manhã Castanho Castanho Senhor Sussurro Senhorita 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 Eu vou falar da palavra Pina Masculino Masculino Especial Especial Flutuador Flutuador Lida Com licença Com licença Com licença Com licença Excelente 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 Lírio 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 Rota Rota Roda Rota Rota Gerson 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 Deitar 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 Lado fora Lado fora Lado fora Lado fora Ordem 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 Personagem Lua 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 Com licença Com licença Excelente Excelente Lírio Lírio Roda Roda Guirson Guirson Deitar Deitar Lado fora Lado fora Ordem 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 Personagem Personagem Lua 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 Opinião 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 Caso 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 Novo 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 Sentir 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 Cartão Cartão Postal Cartão Postal Cartão Postal Cartão Postal Ponto 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 Lento 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 Árvore 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 Surpreendente 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 Famoso 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 Opinião 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 Caso Caso Novo Novo Sentir Sentir Cartão postal Cartão postal Ponto Ponto Lento Lento Árvora Árvora Surpreendente Surpreendente Famoso Famoso Viagem 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 Descobrir 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 Bolo 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 Caloroso 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 Tornar-se 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 Nome 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 Obedecer 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 Ninguém 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 Ampla 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 Saudável 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 Viagem Viagem Descobrir Descobrir Bolo Bolo Caloroso Caloroso Tornar-se Tornar-se Nome Nome Obedecer Obedecer Ninguém Ninguém Ampla Ampla Solvável Solvável Lembrar 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 Homem de negócios 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 Precisar Sair 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 Mensagem 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 Subtrair 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 Dragão 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 Durante 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 Objetivo 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 Passar 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 lembrar lembrar homem de negócios homem de negócios precisar sair sair mensagem mensagem subtrair subtrair dragão dragão durante durante objetivo objetivo passar passar relaxar 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 saludo 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 parede construção Construção Difícil 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 Aqui 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 Ganhar 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 Cientista 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 Amarelo 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 Respeito Relaxar Solidar Solidar Parede Construção Construção Difícil Difícil Aqui Aqui Ganhar Ganhar Cientista Cientista Amarelo Amarelo Respeito Respeito Poucos 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 Anel 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 Voluntário 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 Convite 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 Clima 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 Sonolento Sonolento Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Poucos Poucos Anel Anel Cheio Cheio Volontário Volontário Convite Convite Colocar Colocar Clima Clima Deus Deus Sonolento Sonolento Por quê? Por quê? Ao longo Ao longo Ao longo Ao longo Sorte 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 Torcer 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 Acima 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 Através 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 Período Velozes 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 Presidente 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 Mãe 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 Buraco 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 Al longo Al longo Sorte Sorte Torcer Torcer Acima Acima Através Através Período de Férias Período de Férias Velozes Velozes Presidente Presidente Mãe Mãe Buraco Buraco Olá 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 Manter 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 Ciência Ciência Mãe Sobrevivência Diferência Sobrevivência Diferença Diferença Caçar 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 Ausente 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 Enigma 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 Olá Olá Manter Manter Ciência Ciência Esposa Esposa Claro Claro Sobrevivência 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 Diferença 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 Caçar Caçar Ausente 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 Enigma 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 Tor 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 Cão 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 fort frio 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 segurança 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 muder 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 maio 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 ouvir 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 retângulo 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 Tor Tor Cão Cão Preciar Preciar Forte Forte Frio Frio Segurança Segurança Mover Mover Meio Meio Ouvir Ouvir Retângulo Retângulo Milho 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 Cedo 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 Osso 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 Quadra 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 Nuvem 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 Gráfico 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 Preders 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 Diligente 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 Brilho do Sol Brilho do Sol Brilho do Sol Brilho do Sol Todo o Mundo Todo o Mundo Todo o Mundo Todo o Mundo Milho Milho Cedo Cedo Osso Osso Quadra Quadra Nuvem Nuvem Gráfico Gráfico Preders 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 Diligente Diligente Brilho do Sol 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 Logista Criança 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 Programador 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 Questão 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 Museu 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 Tipo 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 Orgulhoso 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 Rosa 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 Perna 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 Ator 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 Logista Logista Criança Criança Programador Programador Questão Questão Museu Museu Tipo Orgulhoso Orgulhoso Rosa Rosa Perna Perna Ator Ator Espaço 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 Empurrado. Leve. 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 Outro. 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 Pipa. 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 Um negócio. Um negócio. Um negócio. Um negócio. Rabo. 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 Razão. 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 Escriturário 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 Nubuloso 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 Nubuloso. Espaço. Espaço. Empurrar. Empurrar. Leve. Leve. Outro. Outro. Pipa. Pipa. Um negócio. Um negócio. Rabo. Rabo. Razão. Razão. Escriturário. Escriturário. Nubuloso. Nubuloso. O. 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 Obrigado.